Agora chegou o momento da gente atualizar os dados sobre a Covid-19. Vamos saber agora a respeito do boletim epidemiológico com a Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, bom dia pra você, bom dia a todos. Já são 2.409 contaminados pelo novo coronavírus em Três Lagoas. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foram 35 casos confirmados nas últimas 24 horas aqui em nossa cidade. Apesar dessa alta, desses 35 novos casos, 20 desse total já são pacientes que deixaram de ser casos ativos. Houve diminuição no total de casos ativos. Estavam em 317 até ontem e agora já são 297 casos ativos em Três Lagoas. Também um outro número bastante confortável pra gente estar aqui divulgando pra população é com relação aos recuperados. Porque nas últimas 24 horas, mais 55 moradores que estavam em tratamento contra a Covid conseguiram finalizar a quarentena e já estão assintomáticos para a doença. Agora o total já chega em 2.076 recuperados. Desde o início da pandemia até agora, dos 2.409 contaminados, mas na outra ponta dessa conta, 2.076 recuperados. O número de mortes continua em 36, um número que vem se mantendo já desde a semana passada. A gente já se aproxima do final dessa e um número que está estabilizado, felizmente. Com relação às hospitalizações, esse número estava em 19 ontem, um número um pouco acima da média dos últimos dias, porém hoje esse número está menor. Já estamos em 17, tivemos mais duas altas hospitalares nessas últimas 24 horas. Desta forma, desses 17 pacientes hospitalizados, o boletim nos informa que 7 desses pacientes são pessoas com a Covid-19, pacientes já diagnosticados como positivos para a doença, e os outros 10 que estão internados e têm a suspeita da Covid. Do total desses 17, 5 deles estão internados em leitos de UTI nos hospitais aqui da nossa cidade. Desde o início da pandemia até agora, mais de 16.500 moradores fizeram testes para detectar o novo coronavírus aqui em Três Lagoas.